Em julho deste ano, acompanhamos a assinatura da Ordem de Serviço de Pavimentação para as ruas Martin Poffel e Heinrichsbruch. Na Itopava Central, a rua Martin Poffel já estava quase pronta. Já na rua Heinrichsbruch, estavam iniciando as obras. Mas neste mês de aniversário da cidade, as obras foram concluídas. E para a inauguração, os moradores fizeram questão de uma pequena reunião de integração para celebrar a superação das dificuldades dos dias de barro e lama. Para subir, quando chovia, chegava ali embaixo. Hoje a gente não sobe, então subíamos de ré. Muitas vezes tinham muitos carros estacionados na rua porque tem uma manicure. Então a gente já vinha assim, embalando, com medo de bater, com medo de derrapar. E muitas vezes também não subia de ré. Então era nós, praticamente toda a vizinhança que subia de ré. Agora uma tranquilidade, então. Agora maravilhoso. Tu sabe que tu vai chegar ali embaixo e vai subir. Chuva, sol, agora está muito bom. Como que está a satisfação agora de não ter lama, de não ter pó, em especial num dia de chuva, onde hoje ia estar complicado? Não, hoje realmente está ótima a nossa rua, né? E não temos lama, como hoje está chovendo, né? Dá pra ver, né? E também quando tem sol, a gente não tem mais pó. Estamos, assim, muito felizes que conseguimos realizar essa obra junto com a prefeitura, né? E com certeza todos os moradores da rua também estão muito satisfeitos. Eu acho que é um presente para a comunidade, é um presente que nós, enquanto gestores públicos, temos a oportunidade de dar. E eu acho que nada melhor de reconhecer aqui nessa rua a importância dessa pavimentação do mutirão num dia de chuva, porque é um morro que eles teriam extrema dificuldade de subir. E hoje, com certeza, esse problema está resolvido e a gente tem a felicidade nos olhos, estampado nos olhos das pessoas, pela conquista que é deles e é pra eles. E a prefeitura tem esse papel e o dever de cada vez mais ir lá pela comunidade. As obras foram executadas em sistema de mutirão por meio do programa Pavimenta Ação e englobaram 500 metros de novo calçamento. O investimento municipal foi de aproximadamente 200 mil, além da participação comunitária. E tudo isso trouxe benefícios diretos para cerca de 30 famílias. Parte dos recursos são alocados pelo município e o mais importante de tudo com uma regra, são critérios estabelecidos. Hoje tem mais de 40 ruas que já estão prontas a serem licitadas. Ao total são mais 30 ruas que os moradores ainda estão arrecadando recursos para isso. Então o sistema mutirão é um sistema que deu certo, é um sistema que funciona e com um critério justo, a maneira que o município entrega para a comunidade e com a participação da própria comunidade. Então ganha o morador, ganha o município. O sistema de mutirão já existe há muitos anos, só que ele faltava dar uma modelada, dar uma organizada na coisa. E foi isso que o prefeito Napoleão fez. Ele criou um ranqueamento, onde você, conforme o morador vai pagando, aparece de dois em dois meses, nós publicamos uma planilha de ranqueamento, onde o morador pode acompanhar como é que a rua dele está, em que posição que ela está, quanto que falta para chegar em 100%. Depois que chega em 100%, nenhuma rua ultrapassa mais ela. Então isso é uma coisa, é organização. E isso foi onde o programa de pavimentação deu uma acelerada, por causa da organização dos moradores e o poder público se organizou também para que o sistema realmente funcionasse. A entrega dessas duas ruas marcou o encerramento da programação do mês de aniversário do município. E junto com outras obras que a prefeitura tem entregado para a comunidade, o prefeito reforçou a importância da união entre população e poder público. E o mutirão é justamente a soma de esforços, a união das pessoas em lugares que eventualmente os moradores sozinhos não conseguiriam ter o resultado final da sua rua pavimentada e a prefeitura também sozinha levaria mais tempo até chegar àquele resultado. Então, na união de esforços, a união faz a força, moradores se juntando à prefeitura, ambos se somando, os resultados acontecem com mais efetividade, com mais intensidade. Muitas ruas têm sido pavimentadas dessa forma, com transparência total, tudo no portal da transparência, para que não haja fura-fila, para que não haja jeitinho, para que as pessoas saibam a ordem exata da pavimentação de cada rua. O vereador Iens Manton, que acompanhou desde o início quando a pavimentação foi solicitada e o quanto os moradores precisavam desta obra, também ressaltou a importância da união de todos para o desenvolvimento da cidade. Acredito que é dessa forma que nós vamos continuar lutando para que, em grande parte, nós possamos atingir também aquelas ruas que ainda faltam para serem entregues à nossa comunidade. Por isso, agradeço ao prefeito Napoleão Bernardes, a comissão da rua que se empenhou para que tudo isso estivesse acontecendo nesta noite e principalmente a paciência dos moradores, que há quase sete anos esperam por esta rua serem entregues.